Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o meu objetivo é de convidar a vocês para participar desse chá, deste café comigo. É um chá ou um café com palavra. Então, eu quero dizer para vocês que eu trouxe aqui uma palavra de Deus, aqui em Isaías 49, 15, que diz o seguinte Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Mesmo que essa vier a se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Então, pessoal, às vezes nós nos encontramos tão carentes que às vezes nós ficamos pensando que as pessoas não estão ligando mais para a gente, que as pessoas estão nos abandonando que nós não somos ninguém, que não valemos nada. Então, ficamos nessa carência e mais na verdade a palavra de Deus vem confirmar que mesmo que qualquer pessoa vier a esquecer de você lembra-se que Jesus jamais vai esquecer de você. Então, além dessa palavra maravilhosa aqui eu quero dizer para você fazer parte do meu café e eu quero esplanar para você cada detalhe do meu café. Depois que comecei a fazer pesquisas a respeito dos valores da nutrição, então eu estou mudando a minha vida. Então, hoje eu vou... Primeiro eu quero mostrar para vocês que eu estou fazendo uso desta... Aqui, isso aqui é um chá. É um chá de... De... Salsa. Chá de salsa. O que a salsa faz? A salsa é diurético. Então, se você tem problema de retenção de líquido, faça uso do chá de salsa, porque você não vai emagrecer, mas você vai manter o seu peso. Quer dizer também que eu vou usar no meu café, no meu chá, esse biscoito juntamente com essa geleia maravilhosa que é de tamarindo. E o que o tamarindo é, pessoal? O tamarindo, ele é... A propriedade dele... A propriedade do tamarindo é o seguinte... Ele possui vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B. Ele é um alimento rico em potássio, cálcio, ferro e fósforo. E escolhi também comer, nesse chá, essa pera. Não vou comer a pera toda, porque ela é muito grande. Vou comer um pedaço de pera, porque a pera, ela tem propriedade maravilhosa. A pera, ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante. Ela possui cerca de 84% de água. É rica em fibra, principalmente na sua casca. Por isso que eles recomendam não comer frutas ou legumes sem a casca. Vou também acrescentar no meu café, batata doce. A batata doce, porque também, ela é rica em potássio, né? E ela ajuda também, ela é um carboidrato que ajuda também em relação ao nosso colesterol. Ela é um carboidrato bom. Então, vou usar a batata. Como eu gosto muito de batata com café, Então, eu vou tomar um pouquinho de café. Porque eu fiz café com açúcar mascavo. O açúcar mascavo, todos já sabemos que é rico em cálcio, potássio, magnésio e fósforo. E eu quero dizer para vocês também que eu vou usar, no meu chazinho agora da tarde, eu vou usar esse chá de camomila. Então, qual é a propriedade da camomila? Se você conhece bem a camomila, então, ela é relaxante, ela trata da insônia, ela trata dos problemas nervosos, e mais do que? Isso mesmo, né? E a camomila? Você faz uso da camomila ao invés de você ficar usando remédio para os nervos, para a ansiedade, para a insônia. Então, passa a fazer uso da camomila, né? E quero dizer mais também a respeito do café, do café, que às vezes se você comer alguma coisa que você sentir que o seu refluxo não está muito bem, que está te incomodando um pouquinho, então, faça isso, que a batata doce, ela traz essa maravilha aqui, que é o polvilho de batata doce, se você não sabe fazer ainda, pesquisa lá, porque inclusive eu fiz uma postagem sobre esse produto aqui, que é o polvilho da batata doce, que é bom para refluxo, é azia, má digestão. Então, este é o meu chazinho da tarde, que eu convido você para fazer comigo, e se você conhece alguém que queira participar de um chazinho deste, convide-o e leve e mostre essas propriedades para essas pessoas, porque é muito bom saber que nós não precisamos de encher a nossa barriga de bolo, de pão, para ficarmos saciados, basta nós fazermos uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes. E quero dizer também, para completar esse chá, eu vou fazer uso dessa geleia, a geleia de pé de frango, como ela é usada duas vezes ao dia, então agora à tarde é o momento de eu usar. Então, usam a colher de sopa de manhã e outra à tarde. Como eu não vou usar a colher, que eu pego a geleia, eu já como ela dessa forma mesmo, né? Já corto um tamanho que dá, para poder usar como se fosse uma colher de sopa. Então, esse é o meu café da tarde. Se você gostou do vídeo, você compartilha com aquelas pessoas que estão precisando de uma alimentação desse tipo e também você deixa o seu like, deixa o seu joinha e inscreva-se no canal, porque você vai dar uma força e também não deixa de ativar o sininho. Então, pessoal, muito obrigada por estar ouvindo e participando desse café comigo. E tenha uma boa tarde ou uma boa noite. Beijos!